Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo e no vídeo de hoje falaremos sobre a conta Google para a sua igreja. Neste vídeo abordaremos os seguintes temas. O Gmail, Google Docs, o Google Maps, Google Meu Negócio, o YouTube, os contatos, a Google Agenda e o Google Drive. O Gmail é o primeiro passo que você precisa tomar para você ter acesso a todas as ferramentas do Google. Se a sua igreja já tem um Gmail próprio para ela, beleza, perfeito. Mas se a sua igreja está usando o Gmail do pastor ou de alguém responsável pela mídia, tenta trocar isso. Porque às vezes o pastor pode trocar ou a pessoa sai da igreja e aí você acaba perdendo toda aquela conquista, todo aquele trabalho que você fez naquela conta por conta da saída de uma pessoa da igreja. Então tenta sempre deixar um e-mail específico só para a igreja, tá bom? Bom, agora você já tem a conta Google. Então quais são as funcionalidades que você pode aplicar com isso? Vamos lá. A primeira delas é o Google Docs, que são os documentos do Google. É como se fosse um Microsoft Office, mas online. Então você tem o Google Planilhas como se fosse o Excel, Google Documentos como se fosse o Word, por exemplo, apresentações do PowerPoint e aí do Google Formulários, que eu acho que não tem nenhum equivalente aí no Microsoft Office. Esse aqui são os logos dele, para você encontrar mais facilmente. E eu vou falar de algumas funcionalidades que você pode utilizar aí na sua igreja. Bom, o Google Documentos é como o Word, então você pode escrever pregações, documentos, textos dentro dele e deixar salvo online. Então você está escrevendo lá na igreja, por exemplo, um texto. E você quer ir para casa e terminar esse texto, você não precisa salvar ele, enviar via WhatsApp Web ou via e-mail, para depois chegar em casa, baixar ele, alterar novamente, depois você tem que mandar de novo para dar para a igreja. Então você faz tudo de uma forma online que ele vai atualizando e salvando automaticamente. Já o Google Planilha você pode utilizar para controle de membros, para também escalas de ministérios e tudo mais. Então você pode compartilhar e aí cada equipe ver qual que é o dia deles na escala, de uma forma online e não ter que ficar no grupo, ó pessoal, quem que é o dia na escala hoje? Então é uma forma bem inteligente de você também fazer a escala. O Google Apresentações, que eu já falei um pouquinho aqui nesse vídeo aqui sobre o Dongo, você pode utilizar com Dongos, que é como se fosse um PowerPoint online. E o Google Formulários que você pode utilizar tanto para os visitantes, tanto para os voluntários, ou para algum evento para poder fazer o cadastramento do pessoal, de uma forma totalmente online. E você tem todos os gráficos prontos pelo próprio Google. Então ele te entrega tudo certinho para você não ter que fazer quase nenhum trabalho. Outro recurso bem legal é o Google Maps. Então se sua igreja não está no Google Maps ainda, você tem que adicionar ela primeiro para depois pedir a verificação dessa conta. E para adicionar ela no Google Maps, você pode fazer isso tanto pelo celular, tanto pelo computador. Basta você clicar no endereço, desce um pouquinho a página, como está aparecendo para vocês, clica em adicionar lugar ausente, você clica e vai preenchendo as informações e salva. E depois de uma hora, duas horas, dependendo da sua conta, ele adiciona no Google Maps e você pode já solicitar a verificação. Bom pessoal, eu comecei a editar e eu vi que o sistema do Google Maps mudou um pouquinho. Então vamos ver como ficou. Estou aí abrindo o Google Maps. Então a primeira coisa é você selecionar o endereço da sua igreja, como eu vou fazer aí. Vamos supor que a sua igreja é em Amsterdã e aí é nessa rua, que eu não sei falar o nome. Clica no endereço, clica aí embaixo, vai abrir uma aba do lado esquerdo e clica em adicione sua empresa. E aí você digita o nome da sua empresa e você não precisa mais primeiro adicionar o lugar para depois pedir a verificação. Já é tudo direto. Bem legal, né? Então é isso. E para que serve a verificação? A verificação garante que quem mude as informações da sua igreja no Google Maps seja somente você e te dá outras infinidades de aplicações como o Google Meu Negócio, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, para solicitar a verificação da conta, você abre o Google Maps com a conta da igreja, clica na igreja no Google Maps como está aparecendo na tela e clica em reivindicar essa empresa. A partir daí, em uns 20, 30 dias, vai chegar uma carta bem parecida com essa, porque eu já fiz isso. E aí aqui dentro vai ter um código de verificação para você digitar lá no e-mail da sua igreja para você poder autenticar que aquela conta é realmente da sua igreja. Com isso é possível adicionar fotos com o proprietário, responder comentários, dar feedbacks e ainda fazer algumas postagens no Google Maps para quem segue a sua igreja. Ah, e lembrando, essa carta é totalmente gratuita, tá bom? Com a sua igreja é verificada, você ganha a possibilidade de entrar no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta muito boa porque você tem acesso às principais informações das pessoas que pesquisam a sua igreja no Google Maps. Então você tem quantas pessoas visitaram, quantas pessoas chegaram por lá de forma direta, indireta, por tal site, por outro site, quantas chamadas telefônicas você recebeu, quantas solicitações de rota você recebeu e muito mais informações que é bem legal para você ir acompanhando a evolução da igreja e evolução de visitas, de pesquisas no Google Maps da sua igreja. E outro recurso que você ganha ao abrir uma conta no Google é a possibilidade de abertura de um canal no YouTube. Então através desse canal você pode fazer transmissões ao vivo, você pode gravar vídeos, você pode subir vídeos de evento, mas tome cuidado com as músicas que você coloca atrás porque muitas das vezes a inteligência artificial do YouTube pode derrubar o seu vídeo por questão de direitos autorais. Então não coloque uma música de fundo que você ache legal, um louvor que você ache legal, porque eles têm direitos autorais e podem até derrubar o seu canal. E se você tem um celular Android, é bem provável que você já conheça os contatos que ficam salvos na sua conta Google. Então quando você troca de celular, você não perde os contatos porque eles não ficam nem no celular, nem no chip, eles ficam na conta Google. Então é só logar o celular na conta Google e você recebe esses contatos novamente. E isso não é uma exclusividade do celular, você pode colocar os contatos através do computador também. Então você pode cadastrar os seus membros ou visitantes através do Google Contatos. Então você pode colocar, sei lá, Hugo Zampieri Membro ou Hugo Zampieri Visitante, coloca a data de aniversário dele, coloca algumas especificações que tem lá, são várias, para você ter um pequeno gerenciamento de membros, se hoje você não tem nenhum. E um recurso muito legal que você pode utilizar junto com os contatos é o Google Agenda. No nome do membro, no nome do visitante também, você pode colocar a data de aniversário e no dia do aniversário o Google Agenda vai ter um eventinho lá escrito, por exemplo, aniversário do Hugo, para você poder ligar para essa pessoa ou mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem. Infelicitações pelo aniversário, por mais um ano de vida e aí você pode fazer um novo convite para o visitante voltar à igreja. Além de poder anotar alguns eventos para você não esquecer lá no Google Agenda. O Google Drive também é uma ferramenta bem simples de nuvem do Google, então toda conta Google, quando você abre, você tem 15 GB livres, que não é muita coisa e ajuda bastante também se você precisa salvar um documento que você não pode perder de forma alguma. E também você acha que 15 GB é pouco, você pode contratar esse serviço por mais GB de 100, 200, 2, 3 TB, se não me engano, por um preço até que justo. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso, muito obrigado. Siga o canal Minha Igreja no Instagram e no Facebook, arroba o canal Minha Igreja, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o canal e faz o algoritmo do YouTube entender que o canal é bom e está ajudando as pessoas e faz ele recomendar para outras pessoas que também estão pesquisando coisas sobre o mesmo gênero, tá bom? Então muito obrigado, tenha uma ótima semana e fiquem com Deus!